Olá! De novo com você, o coach André Renato. Eu falei para você que era rápido, né? Então, aqui é a segunda parte da ferramenta de hierarquia de valores. Então, o que essa ferramenta vai dizer para você? Você vê que aqui, você pode pensar, eu voltei com meus outros valores, ou seja, eu botei os outros cinco valores que eu tinha listado, agora voltou a ter dez valores. O que eu quero mostrar para você? Por exemplo, essa aqui é uma relação de dez valores fortíssimos meus. De novo, para você entender. Fé, amor, família, Deus, serviço, honestidade, comprometimento, excelência, aceitação e gratidão. Aqui tem um valor que muita gente tem, que eu não tenho, que é o valor da aventura. E eu coloquei esse valor aqui para justamente dar um tempero nessa ferramenta. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai listar dez ou mais valores que você quiser colocar no papel e você vai colocar um ou mais valores que você não tenha, mas que são valores que você conhece, pessoas que têm. E que se você tivesse, seria interessante para você. Ok? É dessa maneira. Aí você coloca ali aquilo que você quiser. e começa aqui a olhar para esses valores e começa a questionar esses valores. Ou seja, quando eu olho para esses valores aqui, os dez valores principais mais uma aventura, eu fico imaginando se algum desses valores, um dia, pode ter me atrapalhado na minha vida pessoal ou profissional, por eu ter usado esse valor de uma forma muito firme. Ou seja, será que de alguma maneira a fé me atrapalhou em alguma coisa na minha vida? Será que o amor me atrapalhou de alguma maneira? Será que a família me atrapalhou? Será que pela família eu deixei de aproveitar algumas oportunidades profissionais? Será que pela família eu fiquei mais preso e deixei de evoluir profissionalmente? Será que pela família eu deixei de estudar? Essas perguntas têm que ser feitas. É para isso que é a segunda parte da hierarquia de valores. Para você começar a questionar os valores, e até onde esses valores são importantes, e até onde esses valores podem, ou poderão, lhe atrapalhar de alguma maneira na sua vida. Deus, de alguma forma, a fé que a pessoa tem em Deus, ou Deus como universo, ou Deus como a vida, a pessoa questionou muito isso, ou exigiu muito, e ficou parada esperando alguma coisa porque não recebeu? Não sei. Serviço? Será que você se doa demais, e acaba indo além, anda além da conta, e, de repente, não recebe aquilo que espera, e se magoa por causa disso? Honestidade. Até onde ser honesto demais pode atrapalhar? Isso é uma questão. É só raciocinar. Pensar direitinho se isso atrapalha. Eu estou dizendo que atrapalha. Estou perguntando a você, pedindo a você para questionar seus valores, e ver se, de alguma forma, os seus valores te incomodam de alguma maneira. O comprometimento pode me incomodar de algum jeito? A excelência. A excelência, com certeza, a excelência já fez eu me atrasar na minha vida por eu querer fazer um produto sempre muito bom. Porque a excelência, ela acaba fazendo com que a gente procrastine, além de querer entregar um produto sempre excelente, sempre bom, sempre pronto. E a gente sabe que as coisas acontecem no decorrer da jornada. Então, se você não apresenta seu produto, ou quando apresenta ele já está bom demais, tem até uma frase que diz que quando você apresenta o projeto, se ele não precisar sofrer nenhum retoque, senão você demorou demais para apresentar. E a excelência pode ter me atrapalhado em alguns momentos da minha vida. A aceitação, em alguns momentos da minha vida, pode ter me atrapalhado também, por eu aceitar muito as coisas, ou por eu aceitar demais e por ter esse valor permite não ter brigado um pouco mais. A gratidão, por ser grato, às vezes eu posso ter relevado muita coisa, entendeu? E isso pode ter me atrapalhado de alguma maneira. E o que é aventura? Eu não ter esse valor, pode ter tirado de mim. Momentos interessantes, momentos alegres, momentos de adrenalina, o que faz muito bem para qualquer um ser humano. Eu tenho essa consciência, só que eu não tenho esse valor. E eu não faço, assim, força para ter. Eu não me vejo fazendo coisas que coloquem em risco a minha saúde, a minha integridade física, por causa de adrenalina. É um valor que eu não tenho, mas eu coloquei aqui. Ok? Então, novamente, para ficar bem firme, o que esses valores aqui podem ter me atrapalhado na minha vida, se me atrapalharam, se me dificultaram o caminho? Ok? Essa pergunta você faz a você olhando os seus valores principais, que podem ser 10, 8, 12, 14. Eu coloquei 10. Mas você pode botar menos. O seu jeito é o jeito certo. Desde que seja mais que 5. 5 são os valores principais que você corta para fazer o exercício. 10 são os seus valores maiores. E 1 é o seu valor mágico. Aqui está a hierarquia de valores. Agora eu quero te mostrar como essa ferramenta é muito interessante. Vamos imaginar, por uma razão qualquer, que você quer ver que esses valores estejam em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, seis, sétimo, você coloca os valores em ordem. Se você mexer na ordem dos valores, o que é 1 você botar para 10, o que é 10 você botar para 1, o que é 8 você botar para 2, é a importância. Será que mexe com a sua vida? Será que mexe com o seu dia a dia? Por exemplo, se eu pegar a família que é 1, botar a família em 10, e pegar o comprometimento e botar para 1, que o comprometimento está em sétimo lugar, se eu pegar o comprometimento e botar para 1, e a minha família, que está aqui na frente, entre os 5, que é o meu primeiro valor, o meu valor mágico, se eu pegar o meu valor mágico e botar para 10, eu posso, de repente, me comprometer com o meu trabalho, e deixar a minha família um pouco de lado, e trabalhar demais, trabalhar demais, e não me preocupar, e não perceber que eu estou deixando a minha família de lado. Entenderam como funciona? Porque você inverteu. Por exemplo, você pode se gratificar demais, pegar o gratidão que pode estar em 8º, 9º, botar ele em primeiro lugar, se gratificar demais, se recompensar demais, porque você é grato demais pelo que você faz, e você se endividar. Isso pode acontecer também. Porque uma das razões da pessoa se endividar, é porque ela se recompensa demais, ela é muito grata a ela mesmo, e ela dá presente para si, porque ela tem gratidão por ela mesmo pelo que ela faz. E aí ela se recompensa, que é, ela tem, ela se gratifica, se autogratifica, né, porque ela consegue fazer as coisas, e ela mesmo se bonifica. Ela mesmo se dá as coisas. E aí ela compra demais esse indivíduo. Porque ela tem gratidão por si próprio. Isso existe, tá, gente? Fica esperto. Então ficou claro para você? Troca de posição. Primeiro você vê, se os valores te atrapalham de alguma forma, ou podem vir a te atrapalhar. E, segundo, você percebe, se você trocar de posição, o que que vem a acontecer com os seus valores. Será que, se você botar o valor que é primeiro em décimo, o que é nono para segundo, o que é décimo para primeiro, será que mexe com a sua vida? Aí fica uma pergunta que você vai, você mesmo vai ver, vai analisar, e você mesmo vai responder. Agora tem um detalhe interessante. Pega esse valor que você não tem, que você listou aí como eu, a aventura, coloca ele para primeiro lugar. Coloca esse valor que você não tem. Imagina você tendo esse valor, imagina esse valor agora sendo seu valor master, como seria a sua vida? Eu posso falar, se eu perder esse valor aventura aqui, e botar ele em primeiro lugar, e muitas das vezes que eu estava, que eu estava angustiado, muita sobrecarga de trabalho, com muita matéria para entregar, muita meta para entregar, muitos números para bater, se de repente eu tivesse o valor aventura, saltar de parapente, saltar de paraquedas, andar de motocross, fazer nadar no mar, sei lá, andar em parques violentos, em montanha-russa, essas coisas todas, quem sabe, de repente, fazer alpinismo, ali eu relaxava, para voltar para o meu dia a dia mais calmo. Isso pode acontecer. Como eu não tenho o valor de aventura, eu uso outros artifícios para me acalmar. Eu faço meditação, eu leio bastante, eu gosto de caminhar, eu gosto de dirigir, dirigir me acalma, eu pego o carro e vou dirigindo, são as minhas válvulas de escape, mas eu podia usar aventura, e de repente seria também muito legal, fazer um voo de paraquedas, fazer um voo de asa delta, talvez fosse muito legal, mas não é o meu valor. Mas eu, fica caramba, se eu tivesse esse valor, poderia me ajudar. Sim, poderia ajudar. E quem sabe, eu até posso colocar, um valor desse, uma aventura dessa de vez em quando, não sei quando, mas pode acontecer. Então, ficou claro para você, a segunda parte da hierarquia de valores? Dá uma questionada, nos valores que você tem, se eles estão sendo úteis para você. se você trocar de posição os valores, se isso vai te trazer benefício. E, se você trabalhar com um valor que você não tem, se esse valor pode te trazer alguma situação mais tranquila, o que esse valor que você não tem, se você tivesse, o que ele pode te trazer de interessante? Ok? Então, essa ferramenta está entregue para você, está aí, é o seu presente por ter lido o artigo, é o seu presente por ter entrado no blog, espero que essa ferramenta seja útil para você. Aqui embaixo no blog tem os comentários, deixa seu comentário, fala para mim o que você achou da ferramenta, fala para mim o que você achou desse exercício, o que você achou da matéria do blog, comenta aí o que você achou do artigo, o que você está achando dos outros artigos que tem no blog, me ajude a fazer um blog cada vez mais responsivo, cada vez mais tranquilo, cada vez mais inteligente, para que quando você vir aqui, para quando você entrar no blog, ter sempre uma matéria relevante e significante para você. Ok? Se você gostou, assina o meu canal, vá lá no canal do YouTube, assina o meu canal, seja, faça parte do nosso grupo, da nossa corrente do bem, para que você receba sempre as novidades do canal, sempre que eu colocar no canal, você vai receber imediatamente. Ok? Eu te agradeço mais uma vez, muito obrigado por ter entrado no blog, muito obrigado por ter lido o artigo, e muito obrigado por ter acessado e ter aceito o meu convite de fazer parte da ferramenta Hierarquia de Valores. Ok? Então, um abraço, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!